Denise Albuquerque demonstrou interesse em disputar a prefeitura de Cajazeiras e em entrevista à TV Diário do Sertã, ela disse que iria procurar o deputado de Jeová para que o deputado de Jeová se engajasse nessa tese. Jeová apoia Denise para disputar a prefeitura? Eu tenho um grupo político. Esse grupo político me deu a eleição. Só não fui mais votado em Cajazeiras porque faltou estrutura financeira para a campanha. Na última campanha, Denise e o seu esposo, Carlos, legitimamente não me apoiaram. Então eu não posso assumir qualquer compromisso aqui. Tenho carinho especial por ela como ser humano, mas politicamente ela se colocou como minha adversária na última eleição. E o nosso agrupamento político está trabalhando um caminho. E esse caminho, pode ter certeza, será uma alternativa qualificada à altura dos destinos de Cajazeiras. O senhor ficaria ao lado de Zé Odemir também, seu adversário? Nós primeiro temos uma afirmação interna nossa de apresentar uma alternativa para Cajazeiras. Tenho o nome de Marcos Campos, meu irmão. Tenho o nome do próprio deputado de Jeová Campos. Tenho o nome do companheiro Marcos Barros. Nós temos nomes para oferecer. E quem tem tempo e quem tem quadros qualificados não pode ter pressa. A eleição do próximo ano em Cajazeiras vai ser uma eleição de muitas surpresas.